E o escritor de Jaru lançou um livro contando história da cidade. Vamos conferir. Elias Gonçalves Pereira já está em seu quinto livro. Dessa vez ele conta detalhes dos distritos da cidade onde nasceu Jaru, destacando a história do povo jaruense. Trata-se do livro A Biografia dos Distritos de Jaru. Nessa obra eu vou abordar de forma detalhada a história de cada distrito. Bom Jesus, Santa Cruz, Tarilândia, do sub-distrito de Jaruaru, tendo diversos assuntos, entre eles política, economia, hidrografia, religiosidade, esporte, cultura e muito mais. A obra já foi encaminhada para uma editora de Cacual e no ano que vem estará disponível para as vendas. Além dos distritos pertencentes ao município, o livro ainda apresenta um destaque especial. A obra vai também trazer uma abordagem especial sobre aqueles lugares que um dia pertenceram ao município de Jaru, mas por terem um grande crescimento, eles se tornaram independentes e hoje eles seguem o próprio caminho. Entre eles, o livro conta a história do povoado Capitão Silvio. Hoje, município do Vale do Anari, Teobroma, Pedra Branca nomeado atualmente como município Jorge Teixeira e muito mais. Além disso, a obra tem uma segunda parte tão especial quanto a primeira. Nessa segunda etapa da obra, eu falo sobre os símbolos municipais, brasão, bandeira e hino. Mas não é uma linguagem superficial, eu entro em detalhes. E com tantos detalhes abordados na obra, o livro promete ser um marco não apenas para os moradores da região central do estado, mas para todos os rondonienses que almejam conhecer mais sobre a rica história que compõe o interior de Rondônia. Este livro vai estar à disposição da sociedade rondoniense, porque são quatro municípios do estado de Rondônia. Representa 7,69%, mas é o nosso estado. É a história de Jaru, de Teobroma, de Governador de Teixeira, de Vale do Anari. É também a história de Rondônia. Muito bem, parabéns pela obra.